Está no ar, o programa Empresários em Destaque, oferecimento, Euroconte, negócios imobiliários, Azon, comunicação e eventos. Olá, seja muito bem-vindo aqui ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pelo Grupo Brasil de Comunicação. O programa Empresários em Destaque, desta terça-feira, vai falar sobre a ortodontia e os seus reflexos no mundo corporativo. Quem está aqui comigo para aprofundar, debater e refletir esse assunto, meu grande amigo doutor Evandro Gil, a quem desde já quero aqui fazer as boas-vindas, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque. É uma grande alegria e uma imensa honra, querido. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui, por você ter me chamado, obrigado por toda a sua equipe e todas as pessoas que estão vendo e ouvindo a gente. Aliás, é bem importante essa sua deixa, você que nos acompanha, enquanto durar aqui essa transmissão, você pode mandar aqui uma pergunta e um comentário para o nosso convidado. Fique absolutamente à vontade. Doutor Evandro Gil, eu queria começar a nossa conversa aqui falando de algo que nós, inclusive, anunciamos no portal SB Notícias, que é essa questão da necessidade da procura pelos tratamentos ortodônticos e quais são os reflexos que esses tratamentos, do seu ponto de vista, que já está na área já há muitos anos, há 22 anos, tem no mundo corporativo. Veja bem, Anderson, a ortodontia tem um impacto muito grande na estética, a relação do paciente poder sorrir, poder ficar feliz e também no aspecto funcional, da mordida. Ela trata a situação da pessoa poder triturar melhor o alimento, para poder engolir e o funcionamento do organismo melhorar. Fora isso, muito grande o aspecto é o estético, é o cartão de visita. Eu já tive vários pacientes que vieram me agradecer depois, falando que, olha, durante muito tempo eu não dei risada, durante muito tempo eu não sorria. Então, depois que está bonito, um cartão de visita estético, a pessoa muda o jeito de viver. Evandro, na verdade, você traz um elemento absolutamente importante, que é o reflexo da autoconfiança, uma questão de ordem bucal, que depois que se passa pelo processo do tratamento, vai refletir diretamente na autoconfiança. E a partir daí, muitos outros reflexos. É disso que você está falando? Sim, com certeza. Em geral. A ortodontia não só desentorta dente. O grande fator principal que o paciente principalmente procura, o que ele vê, é o dente torto. O que mais chama atenção nele é o dente torto. Mas, tem um paciente que tem outros problemas também, que ele não consegue enxergar, como a falta de um queixo, ou o excesso, ou a parte de cima, que chama-se maxila, o osso de cima, que chama-se maxila, pra frente, dando um aspecto, muda a fisionomia, o rosto da pessoa muda. Não só a hora que ela está sorrindo, quando o perfil dela também muda. Bacana. Evandro, agora uma coisa que eu acho bem interessante, inclusive, li algo sobre, quando nós falamos de tratamentos ortodônticos, nós estamos falando de um tratamento que ele pode ser aplicado em várias fases da vida. Eu queria que você aprofundasse essa questão. Obrigado pela pergunta. Essa pergunta é a mais interessante. Por quê? Eu tenho muito paciente que chega no consultório e ele não sabe direito quando procurar. Quando que eu tenho que procurar? Então, é assim, existe na ortodontia três fases de tratamento. A primeira fase chama-se preventivo, que na verdade não é o ortodontista que faz. O preventivo que a gente faz é o odonto-pediatra, que ele está prevenindo. Por exemplo, uma criança que está chupando o dedo, antes de a anomalia, antes de o problema já estar instalado, a gente vai evitar isso. Então, é prevenção. Então, eu não faço isso. A ortodontia já entra em duas fases, que é a interceptativa e a corretiva. A interceptativa é uma fase onde a gente mexe com ortopedia. Ortopedia, sim, igual do médico, que é osso, sim, só que a gente mexe com ortopedia dos ossos da boca, da maxila e da mandíbula. Essa parte, ela é muito importante se tratar na fase de crescimento. Então, qual a idade melhor para se procurar um tratamento? Depende do problema, tá? Se, a partir dos seis anos de idade, já pode se procurar. Muitas vezes a gente não fala antes disso, porque a criança não deixa a gente mexer, não aceita ainda. Por esse motivo, tem pacientes que deixa, até a gente faz. Mas, detectado o problema... Então, assim, a parte de ortopedia, um paciente que chupou o dedo, ficou com o pálato, o céu da boca ficou estreitinho, trouxe para frente, ficou com o bico, atrapalha a respiração. Porque a respiração, o céu da boca ficou pequeno. Mas, o que o céu da boca é? É onde a língua se acomoda. Quando o paciente não coloca a língua ali, ou ele abre a boca, ou põe a língua para fora, ou para ele fechar a boca, ele tem que posicionar a língua para trás. Quando ele posiciona a língua para trás, para caber, porque a língua, ela cresce geneticamente. Ela não é pelo tamanho do céu da boca que ela fica do tamanho adequado. Ela tem o seu tamanho. Então, o céu da boca ficou pequenininho, e a língua está grande. Ele tem que reposicionar a língua para trás, para conseguir fechar a boca. Quando ele faz isso, ele tampa o nariz. Se eu tampar o seu nariz, o que você vai fazer? Sentir falta de ar. E aí, o que você vai fazer? Abrir a boca. Certo? Quando você abre a boca, você atrapalha todo o desenvolvimento do céu da boca novamente. Porque quando a boca está fechada, o paciente respira, a pressão atmosférica faz uma força no céu da boca de descer o osso e ficar raso e largo. Quando a boca está aberta, não acontece isso. O que acontece? A bochecha aperta o céu da boca para dentro, a língua aperta para fora. Zero de pressão. E aí, a pressão atmosférica deixa o céu da boca raso e largo. Quando o paciente abre a boca para respirar pela boca, tira a pressão atmosférica, tira a pressão da língua e deixa só a pressão do bucinador, que é a bochecha, fazendo para dentro. O céu da boca fica estreito. E isso atrapalha no sono. A pessoa vai dormir de boca aberta, ronca. E aí, a qualidade do sono é interferida. Aí, a criança, principalmente, dorme mal, acorda com irritabilidade, e isso vai ter o reflexo de não prestar atenção na aula que ele tem que ter. Vai estar sempre irritado por uma qualidade de sono ruim. Isso é a parte de ortopedia. Então, na ortopedia, a gente tem que mexer quando? O quanto antes de detectar o problema, e quanto mais longe do final de crescimento de osso, a gente mexer melhor. Isso se dá aquela frase comum na rua. Ah, tratar de criança é melhor, quando é novia é melhor, porque é mais molinho, o tratamento é mais rápido. Não, isso é para quando tem que mexer no osso, que é a ortopedia. Depois, quando troca todos os dentes, que sai da dentição mista e decidua, você que tem todos os dentes permanentes, aí sim entra, pode-se fazer um tratamento corretivo. O corretivo que é a ortodontia. Ela trata em posicionamento dentário, mas o dente está dentro do osso. Então, você teve que dar uma situação boa óssea para o dente poder estar bem posicionado. Então, quando o tratamento corretivo está bom para fazer, a parte ortopédica, muitas das vezes, ela já terminou, ela já acabou. Então, um paciente que eu precisava mexer no osso, agora teria que ser uma fase cirúrgica para poder aumentar o osso, para reposicionar em certos lugares. Por isso a importância de se procurar uma orientação já a partir dos seis anos, para ver se tem algum problema nesse paciente. Isso nós estamos falando de crianças, mas hoje é muito possível, muito comum idosos também realizarem tratamentos ortodônticos. Sim, então, ótima pergunta. Essa segunda fase, que é a ortodontia, que é o tratamento corretivo, que são os aparelhos ou fixos, ou tem hoje aparelhos móveis para se fazer tratamento corretivo também, a ortodontia não tem tempo. Você trata dela dos oito a oitenta, ou até mais. Eu tenho paciente no meu consultório de setenta e poucos anos. O tratamento, tem muita gente que me... A fase, principalmente nesses tratamentos com mais idade, com setenta, sessenta e poucos anos, são pacientes que vão fazer tratamentos protéticos, tratamentos de implante ou próteses, que a mordida está errada. Então, quando você vai colocar um implante, é primordial, se a mordida não estiver correta, é primordial avisar o paciente que se ele quiser consertar a mordida, ele já conserta com ortodontia para depois fazer a parte de correção com o implante. Porque o implante, depois de instalado, ele não movimenta mais na boca. Então, depois que colocou o implante, se tiver que fazer um tratamento ortodôntico, aquele implante pode atrapalhar o tratamento, pode inviabilizar certas coisas. Evandro, então, é interessante essa questão do implante dentário e o tratamento ortodôntico. Então, o que você está dizendo é o seguinte, que qualquer pessoa que tenha um implante dentário, ela necessita antes de uma consulta, caso ela tenha necessidade desse tratamento ortodôntico, exatamente para saber como é que toda essa... eu acho que a massa óssea e a questão dos dentes estão organizados dentro do perímetro bucal para que o tratamento seja o mais perfeito possível. Isso, exatamente. Você tem que... a oclusão, que é a função dos dentes superiores com inferiores encaixarem. Então, quando você tem... quando está mal encaixado, se você coloca o implante, depois não dá para você reposicionar. Dá, dá. Aí você teria que... muitas vezes você tem que pedir para tirar o implante, mas aí fica inviável de custo-benefício. Então, o mais correto, antes de se fazer um tratamento, ou pode ser o implante, porque a gente fala prótese. Prótese é qualquer coisa que não é do seu corpo. Então, se for colocar uma prótese parcial, uma prótese fixa ou o implante, o ideal é se fazer uma consulta ortodôntica. Geralmente, o dentista clínico ou o dentista do implante que vai fazer, geralmente ele já pede para a pessoa para fazer essa consulta para posicionar corretamente os dentes para que depois não venha a dar nenhum problema. Evandro, agora quero falar um pouco sobre essas questões que você está trazendo em relação à questão da cultura do brasileiro. Lendo sobre o assunto, vejo que está inserido no país essa questão desse tratamento, desse cuidado, dessa higiene bucal que o brasileiro tem. tanto é que os números que eu, as informações que eu li afirmam que 15% dos dentistas formados no mundo estão no Brasil. Isso tem relação com essa cultura dessa higiene bucal? No seu entendimento? Sim, sim. O brasileiro, ele é muito preocupado com a estética dele, com o visual dele. Então, num contexto geral, o brasileiro, ele quer ter uma aparência agradável, ele quer ter uma aparência bonita. Então, ele cuida disso. A gente tem muito... O brasileiro, ele se deu muito bem na Europa devido a ele ter uma qualidade de serviço, uma qualidade de mão, porque o dentista não é mais nada do que um artesão. Ele tem que ter a habilidade manual. Não é só... Um dentista não é só a parte científica dele. A habilidade manual dele conseguir esculpir um dente, conseguir devolver isso, é bem de artesão. Então, assim, o brasileiro, o dentista brasileiro, ele sobressaiu muito na Europa devido a isso. Porque ele tem uma grande habilidade manual. E que a nossa faculdade aqui, ela é inteiramente... Quando você vai fazer odontologia, você já inicia com odontologia. Você já faz quatro anos só de odontologia. Já na Europa, não. Ou nos Estados Unidos, você entra para a medicina, faz medicina, e no final, você tem de um a dois anos de odontologia. E a formação aqui no Brasil são quantos tempos de odontologia? Quatro anos. A graduação são quatro anos. Tem escolas que são quatro, tem escolas que são cinco. Tem faculdade. Então, aí, no seu entendimento, esse tempo muito maior de formação resulta... Uma habilidade melhor. A gente tem um... A gente vê que o brasileiro, ele sobressaiu muito a... Entre os mais ou menos uns 15 anos, 15, 20 anos atrás, teve muito brasileiro que foi para Portugal. Encheu Portugal de brasileiro dentista por causa da facilidade da língua também, né? Mas teve muito. Por quê? Porque a qualidade do tratamento era maior do que eles estavam acostumados a ver lá. Maravilha. Bom, nós estamos conversando aqui com o doutor Evandro Gil sobre a ortodontia, seus reflexos no mercado de trabalho. Nós vamos agora para um rápido intervalo. A gente volta na sequência. Um minutinho só e a gente já está de volta. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Empresários em Destaque. Oferecimento. Euroconte. Negócios imobiliários. Venda e locação de imóveis com segurança é aqui. Mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias. Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. As contas apertaram e você está precisando de uma graninha extra? Chegou a QR Cash, a nova solução em crédito pessoal. Temos empréstimos pessoais para negativados, consignados para aposentados e pensionistas, consignados para funcionários públicos, federais, estaduais e municipais. E empréstimos com garantia do FGTS. Saia do vermelho e venha para o verde. Venha para a QR Cash. www.qrcash.com.br Fale com um de nossos atendentes. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Nós estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque. Você que nos acompanha, se quiser mandar uma pergunta ou um comentário aqui para o nosso convidado durante essa nossa transmissão, fique absolutamente à vontade. O assunto que nós estamos tratando hoje aqui é ortodontia e os reflexos no mercado de trabalho. Quem está conosco aqui, doutor Evandro Gil. E eu gostaria agora aqui, doutor, que você fizesse uma análise desse seu... do mercado da odontologia. Ele trouxe, traz aí uma média nos últimos anos, um faturamento de 38 bilhões aqui no Brasil. Isso significa que o público brasileiro, inclusive complementando ao que você estava terminando de falar no final do primeiro bloco, é alguém, é um público que realmente valoriza esse tipo de trabalho e na sua visão, quais serão as perspectivas desse mercado baseados nesses números que já são reais. Anderson, teve um crescimento muito grande, muito expressivo, visualmente avassalador da questão da harmonização facial. Que aí você se coloca nesse contexto. É, com a estética do rosto. Sim. A harmonização, não, a harmonização facial. Existe a harmonização total também, que todo mundo está procurando. Mas, ultimamente, teve uma procura muito grande. inserido no mercado, os materiais como botox, fio de ouro, coisas que são para melhorar a fisionomia da pessoa. A parte facial. E, com isso, antes de, não somente a pessoa antes de ver o restante do rosto dele, ele olha também o sorriso. então, houve sim uma procura muito grande. Coincidiu aí, tá, de vir a pandemia junto com isso. Então, teve uma, eu acredito que teve uma, uma, mascarou, mais ou menos, muita gente colocando que a pandemia que trouxe isso. a pandemia que veio a aflorar essa situação. Mas, ela já ia aflorar mesmo. Tá. Ela já ia. Independente se nós tivéssemos uma pandemia ou não. Independente ou não, o que alavancou muito isso foi a viabilidade da internet. Tá. Tá. as redes sociais, a mídia, isso, estourou. Ah, pra você ver, assim, há quanto tempo atrás a gente não tinha internet. Sim. Então, hoje... Nós somos de uma geração, né, que teve um tempo na nossa vida que a gente não tinha internet. Exato. Se você ver, hoje, você pega o celular e pesquisa e vê tudo tá aparecendo. Quando você vai pesquisar uma, você põe na sua cabeça, você fala, eu quero comprar alguma coisa, você digita no celular e daqui a pouco começa a aparecer. Propaganda sendo que é propaganda. Então, hoje tá muito mais fácil isso. Então, viabilizou, pra mim, viabilizou muito mais essa situação de explodir a harmonia facial, explodir a estética de construção da estética da pessoa, muito mais por isso do que em si só a pandemia. A pandemia ajudou. Ajudou porque a pessoa teve que ficar em casa sem fazer nada, então ela procurou mais. Sim. Certo? Mas quem alavancou bastante foi as mídias sociais. Agora, então, as mídias sociais. Só que eu gostaria, Evandro, de você aproveitar essa linha, muito interessante o que você diz, e assim, vários profissionais que sentaram aqui, eles colocaram uma questão que eu gostaria muito que você comentasse, que a pandemia, ela de alguma forma, meio que de forma forçosa, ela reorganizou o pensamento das pessoas em relação à própria vida. E aí, eu queria saber como essa reorganização desse pensamento impactou na busca por trabalhos como o seu. Anderson, Anderson, como a minha área, ela não é uma área, vamos dizer assim, essencial, tá? Ela não é uma área, a pessoa que, com a pandemia, perdeu o emprego, aí ela teve problemas. diferentes, diferente daquela pessoa que teve a pandemia, teve que ficar em casa, mas não teve problema financeiro. Essa pessoa, ela procurou, ela procurou fazer em todas as áreas, ela procurou se melhorar o corpo dela, que antes ela procurava muito, uma vestimenta, uma outra coisa. Como ele começou a não sair de casa, a não poder fazer outras coisas, ele começou a investir nele, tá? Agora, a pessoa que teve a falta de recurso e como um tratamento ortodôntico, como uma limpeza de pele, como um botox, ela não é tão, vamos dizer assim, um pensamento um pouco errado, tá? não seria essencial. Em visão de estética, porque a ortodontia não é só estética, a ortodontia ela é funcional também, ela devolve a função da pessoa mastigar, triturar o alimento e jogar pra dentro do corpo, do estômago, pra ele poder trabalhar menos. Essa é a principal função. A estética é por nossa vaidade. Então, a pessoa que teve esse problema financeiro, ela diminuiu. e por outro lado, aquela pessoa que não procurava a gente por estar acomodado, ela começou a procurar porque ela queria melhorar a vida dela. Muito interessante. Agora, eu queria que você comentasse, Evandro, uma... eu achei muito isso interessante. O Instituto Delmon Insight, ele diz o seguinte, que a perda dos dentes é o segundo fator que mais prejudica a qualidade de vida no país. Eu queria que você comentasse isso, Evandro. A perda de dente. A perda de dente diminui a função mastigatória, que eu estava acabando de falar pra você. Então, a principal função da boca em si, que a minha área, a maioria das pessoas procuram pelo fator estético. Sim. Procura para poder sorrir feliz da vida, né? Sem dentes, sem uma situação feia. Mas o... o fator de função da boca, que é o fator de triturar os alimentos. Então, no céu da boca nosso, é... tem uma glândula. Essa glândula, ela solta a saliva, como em outros lugares, mas uma delas, né? Então, a função mastigatória, ela tem a parte de... o bolo alimentar, ela tem que ser envolto por saliva e bem triturado. Tá? Então, quando a pessoa come, tem principalmente falhas dentárias posteriores, ela diminui em muito. Que são os dentes responsáveis pela mastigação. Pela trituração. Pela trituração. Pela trituração. Os molares e pré-molares são a função de trituração e os incisivos e caninos, como está no nome incisivo, é de incisão. Incisão para cortar o alimento. Então, os dentes da frente você corta o alimento e os posteriores você tritura o alimento. Tá? Então, quanto mais triturar e quanto mais saliva tiver envolto no alimento, mais derretido esse alimento vai para o estômago. Diminuindo a função dele, diminuindo o trabalho dele. Então, quando você tem uma perda dentária grande, você diminui muito essa força mastigatória. E essa força mastigatória faz com que o estômago trabalhe dobrado. Levando num futuro num problema estomacal. E eu ia perguntar exatamente isso. A relação de ausência dos dentes que tem essa função de triturar e problemas estomacais estão diretamente relacionados? Vários problemas, sim. Não são todos. Quais, por exemplo? Né? A parte da trituração do alimento, principalmente, e da salivação. Tá? Quando você não joga um alimento no estômago e ele tem que trabalhar mais, o período dele de trabalho, a quilometragem dele vai rodar muito mais. Então, o aparecimento de uma úlcera, de uma gastrite, pode estar relacionado a isso, sim. É que tem vários outros problemas. O estresse. O estresse também dá muito problema, né? Então, e tem uma outra coisa. a falta dentária, principalmente posterior, você desequilibra a articulação aqui, ó. Do lado do ouvido, você tem uma articulação que chama ATM. ATM é porque é a articulação entre o osso da cabeça e a mandíbula. A articulação temporo-mandibular. E aqui, você, hoje, muito com o estresse que está aumentando demais, você trava muito a boca. O famoso bruxismo. Sim. Que é envolto por apertamento e por ranger. E a pessoa que faz o apertamento, ela faz o quê? Uma função excessiva da musculatura daqui. E a boca, em equilíbrio, ajuda a descansar a articulação. Quando você tem uma mordida errada, uma mordida com falhas, você sobrecarrega a articulação, levando isso a dores de cabeça, dores musculares, não conseguir morder, principalmente num consultório que chega muitas pessoas reclamando de dor de cabeça. Evandro, agora, olhando para o futuro, você acredita que hoje o brasileiro está procurando mais se cuidar de forma, de forma homogênea, está preocupado mais em cuidar da própria saúde, por conta até, inclusive, da longevidade. Como é que você avalia essa questão? Sim. Ele não só está procurando melhorar a qualidade de vida dele, como também melhorar com a pandemia. isso sim, a pandemia mostrou muito para a gente que a gente tem que começar a se divertir mais, ter mais momentos de lazer, porque a pessoa, com isso, ela vai ter uma qualidade de vida melhor. Quando você só trabalha, só busca certas coisas, o organismo libera outros hormônios, como uma adrenalina. e o hormônio para a gente de prazer, que é a serotonina, você tem nos momentos de tranquilidade, de paz. E essa, quanto mais, a fórmula mais comum para você ter uma longevidade é não ficar estressado, alimentação saudável e exercício. então as pessoas começaram procurar muito mais isso, uma alimentação mais correta, fazer mais exercício e isso ajuda no mental. Evandro, acho interessante isso que você está dizendo, relaciona para mim a prática do exercício físico e a saúde bucal. A prática do exercício, como é que ela pode contribuir para a saúde bucal? Não, a saúde bucal, ao contrário, a saúde bucal contribui para o melhor exercício. Ah, bacana. Devido a isso, por exemplo, devido a respiração correta, a boca, hoje o lugar mais sujo do nosso corpo é a boca. Por quê? Está aberto em contato com tudo. Então, na boca a gente tem uma média de 200 e poucas bactérias. E essas bactérias têm as bactérias que são boas e têm as bactérias que são ruins. Então, devido a pessoa, como eu disse lá, se a pessoa tem uma respiração ruim, o respirador bucal, o nariz não funciona. Quando ele vai fazer um exercício, isso vai atrapalhar a vida dele. Vai atrapalhar o rendimento do exercício. Que bacana. A gente observa que o corpo humano é uma composição absolutamente complexa. você altera um elemento que vai rebater em outro. Totalmente. Totalmente. O corpo é uma máquina perfeita. Anderson, você comentou agora, eu lembrei de um caso. A boca interfere na coluna vertebral. Essa altura aqui, chama AFAI, altura facial anterior inferior, ela interfere na coluna da pessoa. Uma pessoa que tem dentadura, por exemplo, tem prótese total, perdeu os dentes e essa altura foi diminuindo, vai tendo problema na coluna. Olha que loucura. A pessoa procura um médico para a coluna e não sabe que está relacionado à boca dela. outra coisa também, vários pacientes que eu já tratei, pacientes que tem dores em outros lugares do corpo que está vindo por causa do bruxismo da boca. Que interessante. Eu tive um paciente que tinha uma dor na panturrilha aqui e ninguém tirava. Por quê? Ele era uma pessoa forte e o músculo que não aguentou foi o da panturrilha. porque a articulação aqui está ligada aqui, que tem um músculo que chama esternocleidomastoideum que vai para a costa e para a frente. Esse músculo, todos os músculos estão ligados um ao outro. E aí, de tanto ele fazer pressão como o bruxismo, ele foi lesionando esses músculos. E o músculo que não aguentou foi o da batata da verna. Olha que interessante. Evandro, conversar com você é uma grande possibilidade de aprender muita coisa. pena que nós temos aqui o limite do tempo e eu queria desde já, querido, te agradecer pela presença, por compartilhar esses conhecimentos riquíssimos e gostaria, claro, que você fizesse agora aqui as suas considerações finais em relação a tudo isso que a gente conversou. Eu agradeço muito você ter me convidado, agradeço a todo mundo, a todos vocês que estão assistindo. Valeu a experiência. Ótimo, uma delícia. Bacana, né? Eu acho que a mensagem principal que eu queria deixar sobre a ortodontia é procure um ortodontista para saber se tem algum problema ou não. Ou se vai ter, né? É, o vai ter é um pouco mais complicado, né? Não dá pra a gente exatidão de que se vai acontecer porque a ortodontia o osso é plástico e a ortodontia hábitos que a pessoa cria ela pode ter problemas, né? Mas a principal função é procurar um profissional correto, um especialista para você saber se tem algum problema ou não. Maravilha, maravilha. Evandro, mais uma vez muitíssimo agradecido, saúde, paz e Deus abençoe sempre, querido. Obrigado a todos vocês aqui e fiquei muito contente em participar. E eu e nós aqui muito mais. Obrigado, viu? Obrigado a você. Maravilha. Você acabou de assistir aqui mais uma edição do programa Empresários em Destaque. Fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais. E aí E aí E aí Obrigado.